Nessa noite abençoada, o Deus Menino nasceu Que ele ilumine o caminho de todos com muita paz e amor no coração Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus Menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus Menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoa Deus Menino este nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus Menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus Menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoa Deus Menino para o nosso bem Abençoa Deus Menino este nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus Menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoa Deus Menino este nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus Menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoa Deus Menino este nosso lar